Oi gente, no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre bases para nós usarmos no verão bases que são bem sequinhas, que são bases que funcionam em peles oleosas durante o verão e também nas nossas peles que já passaram dos 35 anos, eu tenho 38, já tenho pés de galinha, marcas na testa, bigode chinês então bases que ao mesmo tempo são sequinhas e também deixam a pele da gente bonita por favor, se tu gosta desse tipo de vídeo, já te inscreve aqui no canal e clica no gostei pra mim é muito importante que vocês façam isso pro YouTube não te desinscrever aqui do canal pra tu continuar recebendo aí os vídeos, tá bom gente? e também me segue lá no Instagram, porque nós precisamos crescer no Instagram pra que as marcas vejam, gente, o meu trabalho e comecem aí a me mandar produtos pra eu ter conteúdo pra produzir pra vocês como eu sempre digo pra vocês, gente, o mais importante antes de qualquer coisa é hidratar a pele não interessa se tá fazendo um calor de 50 graus, tu tem que lavar a tua pele e tu tem que hidratar a tua pele use um hidratante adequado, um hidratante mais leve, um hidratante que funcione na tua pele oleosa na tua pele seca ou na tua pele madura, tá? aqui esse vídeo é específico para peles mais oleosas, porque é o meu tipo de pele é o tipo de experiência que eu tenho no verão, no calorão pra pele seca, gente, eu gosto muito daquela base Fit Me da Maybelline que ela é uma base pra que funciona, ela tem duas versões ela funciona em pele oleosa e ela tem uma versão que funciona em pele seca também e é aquela base que eu uso nas minhas clientes que tem a pele seca agora no verão porque ela realmente funciona em pele seca para peles oleosas, gente, eu gosto muito daquela base Fit Me da Maybelline eu uso profissionalmente e gosto também dessa aqui, que também é da Maybelline que é a Super Stay a Super Stay, gente, ela é uma base que não é nova que não é recente, que não é lançamento mas ela é uma base que eu amo, que eu inclusive já entrei na piscina no aniversário da minha filha do ano passado eu entrei na piscina porque tava um calorão e eu continuava maquiada ela não sai, ela não fica escorrendo, não te faz passar vergonha então é uma base que resiste muito bem a dias quentes a dias que tu transpira a dias que tu tá, assim, esbaforida, sabe? então dia importada, gente, aquela, a Maybelline Fit Me que é uma que eu, infelizmente, esqueci de pegar a minha lá no salão tá pra mostrar pra vocês mas a cor que eu uso é a 240, mais ou menos e essa aqui, gente, que é a 220 Natural Beige, tá? essa aqui é a minha cor de inverno a 240 fica um pouquinho broseadinha pra mim da Fit Me mas eu também gosto bastante da versão pra pele oleosa pra ser usada no verão e a versão pra pele seca também é muito boa, gente eu uso direto em pessoas, em mulheres que tem a pele seca tanto no inverno quanto no verão aí, gente, de nacional a gama já é mais vasta, né? porque já é mais fácil aí ter acesso é claro que tem outras bases importadas que eu posso indicar pra vocês usarem no verão mas as importadas, realmente, tá? essa é a mais baratinha aí e é de mais fácil acesso quero começar falando pra vocês sobre essa aqui da Fenza que é ela que eu estou usando no meu rosto olhem que pele maravilhosa, gente essa base, infelizmente, só tem 4 cores mas a minha cor é a número 2 então eu não sei aí, né? se tu vai conseguir comprar mas ela é uma base muito boa pro verão, tá? eu já usei ela alguns dias, assim, que eu tinha que fazer faxina que eu tinha que ir na rua dar comida pra cachorro que eu tinha que recolher a roupa que eu tinha que fazer as minhas atividades de dona de casa que eu estava transpirando, vertendo suor gente, que eu tive que sair pra ir no mercado essas coisas assim e ela realmente dura na pele ela não abre, ela não fica feia ela não escorre e é bem, bem, bem sequinha, gente então é uma base pra peles oleosas e pra ser usada no verão, tá? ou se tu mora num lugar quente mas o tema do vídeo são bases para o verão então ela é uma base pra ser usada no calor quando a pele da gente tá transpirando muito boa essa base, gente é a base líquida siliconada da Fenza outra que não é novidade, assim que não é uma pessoa nova no pedaço uma, né, uma novidade aí mas é uma base muito legal uma base que realmente aguenta o calorão aguenta o suor aguenta a transpiração aguenta a nossa rotina pesada de mulheres a vida real é essa aqui que é a base Soul Ultra Matte da Eudora, gente a minha cor é a Beige 1 essa aqui eu falei pra vocês, né, a cor 2 a minha cor é a Beige 1 e eu adoro essa base a minha deve estar aqui, ó deve estar na rapa porque ela é uma base bem, bem, bem sequinha e é uma base que eu gosto bastante de usar agora no verão, gente ela aguenta calorão ela aguenta pele oleosa ela aguenta transpiração e ela não é pesada na pele assim como essas outras duas aqui que eu já mostrei pra vocês não é pesada na pele as bases que eu vou mostrar hoje não são pesadas são bases que entregam uma cobertura legal e que duram e resistem o calor tá, então essa aqui é a terceira opção aí pra ti que gosta de base no verão que não saia da pele que não te deixe oleosa e que não seja pesada na pele depois tem essa aqui da Label que é a base Matte HD líquida da Label gente, a minha cor é a cor 04 e essa base é uma base baratinha uma base que eu testei há pouco tempo também é uma pessoa recente eu gosto de falar mas eu sei que não é uma pessoa da gente eu não tô louca eu não tô psicótica nada disso mas ela é aí um amor recente e é uma base bem sequinha é uma base matte é uma base que gruda bem na tua pele que sabe que adere ali e que não abre que não sai que não fica manchada sabe não é aquele tipo de base matte que a pele bebe um pouco dela e o resto fica em cima da pele tipo aquela base da Avon que é muito estranha aquela matte zona da Avon a mascara preta aquela que apareceu no meu vídeo de reprovados aquela base pra mim usar no calor eu já tentei usar ela esses dias tá gente e de maneira nenhuma ela funciona um pouco dela a pele bebe e o resto a pele sei lá ela fica muito estranha na pele então tem bases matte que realmente não funcionam pra mim no verão nem no verão no alto verão e essa aqui ela funciona super bem já usei ela esses dias pra ir trabalhar pena que agora ela tá quase clara ó mas a cor 04 funciona pra mim ainda tá funcionando tá eu tô bronzeadona aí vocês tão vendo ó como eu sou quente gente ó tá vendo como eu tô dourada aí então meu tom de pele é sim quente e a cor 04 eu consigo usar tanto no inverno né dando uma corrigida aí quanto agora no verão então gosto bastante dessa base aqui da Label outra que é muito maravilhosa que dura super aí que resiste super ao calor ao bafo a pele oleosa é essa aqui da Visela que é a cor número 3 gente a base vegana da Visela ela é uma base bem levinha também é uma base que fica muito bonita na pele é uma base que não te envelhece todas essas aqui mais uma vez salientando são bases que não marcam as linhas que funcionam em peles já com linhas como a minha que funcionam em peles mais velhas não são bases que vão funcionar em pessoas por exemplo com 60 anos de idade que tem a pele muito marcada se tu tem 60 anos de idade tem a pele bem cuidada bem hidratada elas vão funcionar agora se tu tem uma pele muito madura né porque a pele madura não depende muito da idade se tu tem uma pele muito madura eu não te indico usar a base mate nem no verão vai usar uma base mais hidratante porque a base mate no verão ela funciona na nossa pele com linhas por quê? porque no verão a pele produz mais oleosidade a pele fica vertendo mais suor e aí a pele dá uma amenizada no efeito secão que essas bases tem por isso que elas funcionam na nossa pele porque elas são seconas mas elas não ficam tão secas na nossa pele justamente porque tá quente porque a pele tá quente tá vertendo água tá produzindo oleosidade então pele base mate a gente usa no verãozão porque a pele precisa ficar ali com uma coisa mais seca em cima dela mas se tu tem mais idade a pele mais madura não use esse tipo de base foi só um adendo no meio do vídeo eu sempre fico falando demais mas enfim essas bases mate aqui são pra nós que não temos a pele tão marcada tá bom? essa da Vizela ela não marca nada ela é maravilhosa assim como o corretivo da linha também é maravilhoso e é uma base que sim tu pode usar no calorão naqueles dias que tu está vertendo suor porque ela não sai e não te faz passar vergonha a próxima que eu vou indicar pra vocês é essa aqui é o Dora Glam que não é muito mate não é muito seca não é uma coisa esturricada mas aguenta bem o calor aguenta bem a pele oleosa a pele molhada a pele sabe? porque nos dias de verão gente é assim que a pele da gente fica né ela implora para tu por favor não colocar maquiagem em cima dela mas tu tem que usar uma maquiagenzinha né tu não te aguenta tu precisa em algumas situações tu precisa então essa aqui funciona ela é a Beige 2 da Eudora e apesar de não ser muito seca ela é mais matezinha ela é mais sequinha ela é aquele mate soft que eu falo pra vocês ela fica mais seca do que molhada pelo menos na minha pele gente eu já testei ela esses dias que tava bem quente pra fazer meus afazeres aí dentro de casa antes de gravar o vídeo pra vocês e ela funcionou e tava assim uns 40 graus 41 graus ela não saiu não ficou feia só que ela fica um pouco mais hidratante ela fica um pouco mais brilhosa na pele essas outras que eu mostrei pra vocês ela se mantém mais sequinha sabe elas não ficam aquela coisa hidratante brilhosona são bases que ficam mais sequinhas mais opacas na pele mesmo mesmo que tu fique transpirando e tal ela dá uma segurada nessa oleosidade essa aqui ela não segura muita oleosidade a pele fica mais brilhosa mais hidratante mesmo mas ela não sai então ela é uma boa opção eu gostei dela gostei de usar ela e aí é só ir usando um pozinho ali em cima dando uma seladinha que fica tudo bem só que mais pó é mais camada em cima então usar a base no verão é uma coisa complicada mas tem dias que a gente precisa não tem jeito aí tem uma da Natura que eu preciso dizer pra vocês que é maravilhosa pro verão que é a base mate ela é leve gente e ela é realmente mate ela fica bem seca bem opaca assim na pele eu gosto bastante do efeito dela tem pessoas que comentam nos vídeos que não gostam muito dessa base aqui que preferem a Nudmi mas a Nudmi já é uma base que ela fica mais oleosa mais hidratante na pele no verão eu amo aquela base e sim eu uso ela no verão eu não trouxe aqui pra mostrar pra vocês porque vocês já não me aguentam mais indicando aquela base porque pra mim ela é a melhor base nacional que existe então eu trouxe essa aqui porque essa aqui é mais mate mais sequinha do que ela e ela também tem um efeito muito bonito na pele gente eu adoro essa base aqui eu uso ela muito mais tempo né porque ela foi lançada antes da Nudmi então a base mate da Natura Una tu pode sim usar no verão ela fica mais mate mais sequinha do que a Nudmi no verão a Nudmi tem essa característica de ficar um pouco mais hidratante do que ela e então indico essa aqui pra vocês usarem no verão naquele dia assim ó escaldante apesar de que eu sim uso a Nudmi tá gente mas é que eu gosto de ficar com a pele brilhosa eu não me incomodo com pele brilhosa vocês podem ver pela quantidade de iluminador que eu estou na minha pele eu não acho que uma pele brilhosa uma pele lustrosa aparenta oleosidade eu não me incomodo com isso tá então essa aqui vai te deixar mais sequinha vai te deixar com menos aparência de brilho do que a Nudmi tá e sim todas as bases que eu estou mostrando aqui tem que selar com pó tem que usar pó porque no verão no calorão quando a pele tá molhada tá transpirando tem que usar pó gente usa um pó translúcido em cima pra garantir que vai ficar tudo no lugar e vou terminar indicando pra vocês a base mousse da Natura Una porque essa aqui tem um efeito de base e pó não acho que ela como ela diz ela diz que não precisa usar corretivo né ela não tapa totalmente as minhas olheiras gente se tu não tem tanta olheira tu vai conseguir usar ela sozinha porque a proposta dela é tu não usar nada além dela mas além gente de se tu quiser usar corretivo né se tu não tiver muitas linhas tu pode usar corretivo e tem que usar pó sim gente não dá pra usar ela usar ela sem pó eu testei ela sem pó e ela dura ela fica muito bem na pele ela não fica brilhosona demais não fica olhosona demais não produz oleosidade aguenta o calor aguenta o suor mas se tu selar com um pozinho translúcido isso melhora isso fica topíssimo nos dias de calor excessivo porque ultimamente a impressão que a gente tinha quando a gente saia na rua assim era que o mundo ia explodir sabe que o sol tava com um ódio da humanidade porque é muito calor é muito bafo é muito quente então assim toda e qualquer base que tu for usar num dia assim usa um pozinho translúcido por cima porque daí ele termina com o óleo que tem na tua pele e quando o óleo aparecer ele pá sabe acaba com aquele óleo então vai vai na minha dica usa sim um pozinho translúcido independente da base ser mousse e te dizer ai não preciso usar pó em cima de mim usa um pozinho sim tá porque daí a pele vai ficar mais bonitinha e mais inteirinha a louca já ia terminar o vídeo e esqueci de mostrar essa base aqui gente ai Deus o livre preciso mostrar essa base aqui então assim ó essa base aqui também a mate real da Avon gente ai esqueci de falar na Natura Una mousse a minha cor é a claro 24 24 no inverno e no verão é a médio 24 tá gente e essa aqui gente também é uma basezinha muito boa pra tu usar no verão a mate real da Avon essa base é ótima pra tu usar no verão a minha cor é a beige médio ela não é uma base que marca linhas ela não é uma base que te deixa envelhecida ela não é uma base que não pode ser usada por nós que já temos linhas na pele gente pelo contrário me surpreendi muito com essa base aqui ela deixa a pele super bonita deixa a pele bem alinhada não marca linhas e é bem sequinha é uma base ótima pra tu usar no verão não pesa na pele não abre quando a pele começa a transpirar ou produzir oleosidade então com certeza é uma opção baratinha aí que me surpreendeu muito e que aguenta os dias quentes e horrorosos de ódio do sol no verão tá bom pode comprar essa base aqui pode investir sem medo porque ela é maravilhosa gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo né e que tu já tenha te inscrito aqui no canal eu gosto muito de conversar com vocês sobre maquiagem quero muito aí gente que o canal cresça pra que a gente possa aí continuar conversando né trocando ideias trocando figurinhas eu já faço isso há 6 anos ou 7 não sei direito aqui no youtube e adoro esse tipo de coisa adoro ver o meu trabalho sendo reconhecido e quanto mais pessoas chegarem aqui mais motivada eu fico pra continuar e gravar conteúdos pra vocês tá bom espero que vocês tenham gostado que vocês se inscrevam e até o próximo vídeo gente tchau tchau e aí e aí